Basta entrar no mutirama para ver que a reabertura está longe de acontecer. Os brinquedos estão desmontados. A roda gigante ficou quase irreconhecível. E até os cavalinhos do carrossel foram retirados. Esse desmanche foi necessário para que todas as peças fossem vistoriadas. Os laudos apontaram a necessidade de modificação em todos os brinquedos. O processo de compras está em andamento, mas a maioria dos equipamentos vem de fora do país. É o caso do trenzinho. Os trilhos que apresentavam problema são da década de 60, modelo europeu, e agora vão ser trocados por outros vindos da Itália. Até agora, já foram gastos 400 mil reais em auditoria e manutenção. E a estimativa é de que mais 600 mil sejam investidos na compra dos equipamentos. A dificuldade, tendo em vista essas peças, é difícil de se achar e ter fornecedor disso. Ou seja, é o único parque público das Américas é o mutirama. Não existe outro, os outros são os particulares. Segundo o presidente da AGTU, o parque só deve reabrir as portas para as férias de julho. Ele esclarece que falhas graves foram encontradas na auditoria realizada nos brinquedos. E uma tragédia ainda maior poderia ter acontecido. É assustador. Era uma bomba relógio que ia explodir. Graças a Deus foi pontuado esse acidente. E em cima disso, acho que nós achamos tudo o que tinha de errado. Estamos consertando, atendendo as normas técnicas, junto com o CREA nos orientando, o Ministério Público nos orientando, e uma excelente equipe de engenheiros. O parque vai abrir com segurança, eu acho que até maior que a Disney, do tanto que nós estamos sendo cautelosos do que nós vamos fazer aqui. O mutirama está fechado desde julho do ano passado, quando o brinquedo Twister caiu e deixou 13 vítimas. Uma delas teve o pé praticamente esmagado. Ela já passou por quatro cirurgias. A causa do acidente foi o rompimento do eixo central do brinquedo e a falta de manutenção é apontada como o agravante do caso. O brinquedo foi retirado do parque e uma nova atração deve substituir o Twister. E olha, os brinquedos vão ganhar uma cara nova, terão a segurança reforçada e vão receber algumas adaptações. É o caso aqui da casa mal-assombrada. Essa casa, ou a famosa casa do terror, o trem fantasma que muita gente conhece, tem uns trenzinhos que percorrem o interior do local. Só que esse trenzinho, ele não tinha trava de segurança, como a gente consegue ver ali. É totalmente aberto. Ou seja, a pessoa que estava no trenzinho, às vezes uma criança, por exemplo, no meio do trajeto, podia descer e acabava ficando numa situação vulnerável, numa situação de risco. Mas também tem um alerta, que agora a novidade é que o trenzinho vai ganhar trava, porque atos de vandalismo eram cometidos lá dentro. O José Wellington é o engenheiro mecânico responsável pelo parque e vai explicar isso melhor pra gente. As pessoas desciam no meio do trenzinho para cometer vandalismo lá dentro? É isso aí, Manuela. O trenzinho, como não tem trava, o pessoal descia, fazia vandalismo lá dentro, destruía toda a parte artística do brinquedo e, às vezes, o trenzinho retornava até vazio. E o parque também está buscando soluções mais baratas e divertidas. É o caso aqui da Praia Araguaia, que é essa piscina enorme que tem aqui no meio do mutirama. Antigamente funcionava aqui um lago para barquinhos elétricos, barquinhos que eram monitorados por controles remotos. O custo para a manutenção e para o conserto desses barquinhos ficou muito alto. Então a direção do parque resolveu modificar. Aqui serão colocadas aquelas waterballs, que são aquelas boias enormes. Sabe aquelas bolhas em que a pessoa pode entrar nela e guiar o brinquedo? Aqui vai ter essa novidade, que promete divertir o público. Para a reabertura do mutirama, um processo seletivo também foi realizado para a contratação de 130 funcionários que vão trabalhar no parque, inclusive na manutenção dos brinquedos. Não justifica chamar o pessoal com o parque fechado de a gente aumentar essa despesa por município. O parque mutirama é uma das principais opções para crianças em Goiânia. No período de férias escolares, chega a receber 10 mil pessoas por dia. A expectativa para a volta das atividades é grande, mas com segurança. Eu espero que quando reabrir, venha abrir funcionando todos os brinquedos em bom estado. É difícil de a gente confiar, mas a gente tem sempre que dar um crédito para as pessoas, né? Não é possível que eles vão deixar crianças sofrerem novamente.